Música Grande prazer estar aqui com vocês, participar desse programa que eu sou teleexpectador, assido, gosto muito, vocês estão de parabéns, a Casa de Bóvoa Dedé tem feito um trabalho maravilhoso, em especial pela nossa música popular brasileira, pelos nossos compositores cearenses, pelos nossos artistas, educando as crianças, investindo no futuro, fazendo um trabalho no presente maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e participar do Brasil Encanto. Esse repertório é um repertório feito com muito carinho que acredito que vai agradar a vocês. E, sobre a minha carreira, depois do diploma na Itália, eu concluí o mestrado em Brasília e o doutorado aqui na UFC. E aqui vai meu abraço ao professor Evelter, esse grande batalhador aqui, colega, professor, e uma pessoa maravilhosa. Teve, inclusive, na minha banca de doutorado. Então, estou em casa aqui, estou muito satisfeito. E aqui vai meu abraço ao professor Evelter, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto